e inscreva-se no canal reforma aqui deixe seu like e compartilhe os vídeos bom dia bom dia bom dia meu povo segunda-feira tu ai de boa né foi trabalhar hoje não dia do domingo tá terminando deixa eu perguntar deixa eu perguntar uma coisa tu e e o tratamento dentro dona Cláudia não foi não ainda não vai quando daqui daqui para semana ela vai vai pronto eu vou esperar mais um tempinho tá bom aí já eu fico logo sabendo certo se não for fazer o tratamento o dinheiro vai ser removido para outras famílias certo se não for se você não quiser o tratamento vamos abrir o quarto lá para o menino fazer a medição aí o menino da casa do Bandeirante do da entrada de ar vem para cá eita menino vamos lá vamos lá olha aí pessoal como ficou a gradinha aí ó ficou filé a gradinha ó certo abra aí Sebastião para mostrar o pessoal aqui pronto ficou abrindo limpar dentro ó certo caso eles queiram aí ó limpar deixar tudo limpinho organizado certo puxa para cá de novo aí fecha aí por favor pronto fecha aí para nós aí agora vamos dar espaço aí o menino vai medir os vidros olha aqui pessoal foi 150 reais essa grade certo 150 reais tá aí o nome da serralharia número do telefone quem quiser ligar para lá para encomendar algum algum tipo de porta de portão eles faz tudo certo tomar essa notinha aí é sua bebê pronto vamos dar espaço aí para o rapaz fazer a medição aí casa do Bandeirante pode até não ser parceria né mas é o melhor preço da cidade que a gente encontra hoje ó Rafa conta tua história como é que tu tá tu tá bem hã tá doentinha tá com gripe e aí Sebastião o que foi trabalhar foi 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 o chico que a galera não ando lá não eu não vou é o chico que a galera tá meio aduentado tu não que eu não ando lá não ah isso aí é coisas particulares não pode tá e aí e o e o fogãozinho ali ficou bom mesmo e aí e aí pessoal e aí 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 eu quando tiver pronto o orçamento eu vou lá faço o pagamento e e tu mesmo me botar não o pessoal vem colocar aí então tá bom então fechou valeu e aí obrigado viu pois é Bastião vou lá muito obrigado que Deus abençoe você vou lá fazer o pagamento do vídeo para o menino vim colocar o vídeo aí para ficar bem legal beleza tranquilo e vamos fazer o tratamento vamos fazer o tratamento aqui ó todo mundo quem não queria um tratamento de dentro desse né de graça 0800 ó tudo pago pelo canal reforma aqui pelos inscritos de boa vontade então faça por onde é valer essa doação dos os dentes dentro da dona cláudia para ficar toda bonitona não é não rafinha Tchau.